Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que a gente comeu aqui em Roma, preços, lugares, dicas pra você comer bem e barato, que é o principal, porque essa cidade não é barata. Solta a vinheta! A nossa primeira comida aqui, andando por Roma, de comida boa e barata e rápida, é no forno Antico Rochioli. Acho que é assim que fala. Foi bem indicado no TikTok, nas plataformas e a fila tá grande, ó. É um lugar pra você pegar alguma comida, uma pizza, um pedaço de pizza, salgados aqui da região, enfim. Vamos ver se é bom e vocês vão ver comigo, né? Mas o preço é bom, a fila tá grande e tem mais de 5 mil avaliações na internet, então vamos ver se alguma coisa de interessante tem aqui. Aqui a parte do doce e ali lá no fim vai ser a pizza, gente. Pizza em Altalha, que são pedaços e... Não tem lugar pra sentar, tá choveram muito, mas a gente encontrou meio que um petinho aqui. Então, como funciona? Você pega um pedaço de pizza, escolhe o tamanho, ela pesa e é isso, tem padaria, tem várias coisas. O cheiro é muito bom, fila é grande, não sei se dá pra ver, mas acho que vale a pena porque o cheiro é maravilhoso. A gente pediu, acho que é uma especial, que é de salame, strachiatela e rúcula. E essa aqui, que eu nunca comi, que é batata e porqueta. É. Bora ver. Tá pedaçada? Um S em qual, é isso. Deve estar maravilhoso, né? Não tem como ser um. Se você quiser um prato rápido, assim, de pegar e sair comendo, vale muito a pena porque, tipo assim, igual eu falei, não tem muito lugar pra sentar. Mas é uma comida rápida de pegar e sair andando e ir pro próximo ponto turístico, vale muito a pena. Purilo, obviamente, não resistiu a um docinho. O molhadão parece que tá maneiro, hein, vamos ver. A gente nem sabe do que que é. A croque deu bom. E do que que será que é recheado, hein? Tô tentando entender. Vamos. Bom? Hum, hum. Bonito. Hoje a gente tá no tipo um bandejão aqui da Itália. Comida típica, familiar e barata romana. A gente veio no almoço, é 5 euros o prato. Só tem um prato do dia, então você sente, você não precisa nem ser atendido pelo garçom. Assim que você senta, ele já traz o prato de macarrão, vinho e água. Não, não sei se é vinho e água ou é água, café, enfim. Tem bebida incluso, assim, cão. É comer barato. Bom, e abundante, porque eu peguei as fotos, é abundante. É esse o lugar aqui. Vamos ver, vou mostrar tudo pra vocês. A gente viu que hoje o prato do dia é gritia, né? Gritia, gritia. Que é tipo um carbonara, mas sem ovo. Tudo que vem no carbonara, mas não tem um ovo. Vamos ver se é bom, né? Já lotou, gente. O pessoal já chega aqui antes da uma pra pegar o lugar. Acabou de servir um cálice de vinho branco pra gente. Experimenta aí, não, vai se é bom. Não, tem água aí, tem água. Tudo bem, desabem. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É uma passerina. Não, é só no almoço que tem esse esquema de 5 euros o prato. Então, o garçom nem veio. Já pôs o vinho, a água já tava, já vai chegar com o prato e é isso. Não pede pra trocar nem ingredientes, não faz nada. Não, você pode. Vem e você come. E é isso. E a noite é o de 15 euros, o menu completo. Vamos ver se é bom. Não esperam nem 5 minutos, tá? Ó, gente, bastante. Visualmente passa. E o cheiro também, né, amor? Boa, cheiro de queijo, né? Prova aí, depois eu provo, vê. Com 5 anos em Roma, morela. Não, reclamar você não pode. Comível? Assim, você não pode esperar que o macarrão seja de 15 euros, né? O macarrão de 15 euros é o macarrão de 15 euros. Mas assim... É bom. É bom, simplão, assim, o sabor simples, né? Não tem muita... Mas a massa é boa, tudo bom. É bom. Eu só não vou tomar, porque se eu tomar, é tiriqueta. Então, vai ficar aqui, porque eu só tomar e a gente vai andar, né? Andar. Já é adoçado, né? Tá quente pra caramba, né? Nossa, senhora. Queimou? Ai, nossa, queimou. Você quer uma comida boa, barata, rápida? Esse é o lugar aqui. Muito bom. Muito bom, foi 5 euros mesmo. A gente sentou, já tinha água. Ele traz o prato, que é o prato do dia. Você não pode escolher, nem trocar, nem nada. Depois, traz o vinho. E no final, traz um cafezinho. Acerta tudo na mesma rodada, muito rápido, tudo. Valeu super a pena. Agora, se você quiser uma comida rápida e boa, pega essa dica aqui. É muito bom. Bora pro próximo. Viemos comer o molho Kenit, que é o rodízio de japonês. E foi considerado um dos melhores rodízios de japonês aqui em Roma. E eu vou mostrar pra vocês. É muito lindo o lugar, mas a gente teve que sair daqui fora, porque a gente não resolveu. R$22,90 a pessoa, o molho Kenit. Vamos ver o que a gente tem aqui de opção. Vamos começar, o vinho branco, o vinho rosso, o vinho rosato. Mexi, não sei o que é isso aqui, vamos descobrir. Ah, daí você botilha esse sake, né? Provavelmente spritz. Temos de pasto, tá lá. Obviamente tem que pedir wasabi, adjunji, gengibre. Esse aqui que eu esqueci o nome é uma delícia. O que é isso aqui, velho? Vamos ver na lupa que me consome. Ah, é que você vem e consegue ler as coisas. Olha, essas coisas diferentes, hein? Olha lá. É muita coisa, gente. É muita coisa, muita coisa diferente. Estamos com fome, hein? E é bem bonito, eu tento ir no banheiro depois lá dentro pra mostrar o ambiente Nossa, tem um monte de coisa diferente, tem que pedir um monte de coisa aqui Depois tem o Jura Max, que são duas peças, e aí tem várias coisas diferentes também Vem a Brasileirada também? É Olha isso gente, ali no menu mostra Todas as coisas a gente tá pegando, então a gente vai na categoria por categoria E eu vou pegando as coisas diferentes, olha isso gente E aí Mu, experimenta esse Que que é esse? Não dá pra decifrar Hum, mas eu não sei se é que eu quero Esse aqui com mostarda Ah, esse eu acho que é mostarda Bom, hein? Vai ser bom? Gostar pra comer muito Eu só não gostei desse rachê gigantesco E minha mão... Mais pesada Ai, vai pedir o que? Ele é mais pesado Ele eu não consigo mexer direto Nossa, muito bom Nossa, muito bom Temos um monte Estamos pedindo tudo gente Experimenta, né? Vem de dois Não lembra, não lembra quais são tudo aqui pessoal E faz uma mistureira, mas tá muito bom Mas a gente pediu todos que a gente não encontraria fácil assim no Brasil Que a gente não comeu ainda É, tem uns trufados É, tem uns trufados, bem bom Bem gostoso Peixe fresquinho, vale muito a pena Coisas que eu adoro no Brasil A lei do cigarro Porque aqui na Europa o pessoal fuma muito Tem muitos lugares que pode fumar dentro do ambiente Mas uma área assim pode É bem complicado isso Essa parte incomoda muito a gente Essa ali no Brasil foi genial Camarão muito top Atacando de... Susto Mostra a lei A pessoa faz bastante um flambar ali ó Não, não é? Mas então, a massinha tá bem boa E o camarão bem bom, né? É pouco, né? É, eu acho que sim Tá muito bom Rainbow Aqui nós temos o seu chão Isso Os negueris A gente decidiu pegar esse restaurante Que é bem familiar romano Estamos só nós ainda Mas a gente tá cansado Com fome E é perto da Tiburti, né gente? Porque é a própria aluna que atende Ela que faz a comida Então vamos ver Espero que seja bom Essa tá a faixa de preço dos antepassos O primo plato que é o... As massas estão todas R$7,50, ó O especial vai pra R$10,00 E o segundo que são as proteínas Tá esse preço aqui Ótimo preço pra Roma, gente A gente pediu esse supli Que é um salgado romano É tipo arantino E aí, amor? A nona ele traz gente atendendo Tá gostoso, amor? O que que é? Mozzarella e... Mozzarella Molhinho vermelho Muito bom Uau Uau Uma delícia essa aqui Mozzarella boa E o molho de tomate Porque é como se fosse um arroz de risô É muito parecido com arantino Mas eu achei esse melhor Porque parece que é menos seco O arantino é bem assim, sabe? É Mas esse aqui é um... É assim... Nossa Esse... Não, eu acho que o molho... E o cheiro de salgado de Kumbi Que delícia São risóleo, né? Hum Hum Mas assim... Muito bom O molho de tomate Ele tá uma... 3,50 É Chegou a carbonara Vera carbonara Vera que é uma curiosidade Pra quem é do Brasil, né? Tá vendo? A gente faz com bacon, né? Mas a receita verdadeira não é com bacon É com manchara Que seria as bochechas do porco Que é uma peça mais difícil de encontrar, então O bacon não rouba muito o sabor Então, enfim Vamos experimentar a verdadeira Tá bonita, gente Peraí que tá aí Peraí que tá aí Peraí que tá aí Peraí que tá aí Peraí que tá bom Vai, é verdadeira Não lembro E aí? Hum Vale a pena? Hum Hum Muito bom E aí? Hum E aí? Hum Tá bem suave Mais um bolo de tomate muito bom Muito bom Muito bom Muito saboroso Muito saboroso A massa é muito boa Que dá pra pegar Aí tem uns baconzinhos aqui, ó Não sei se é panchinha É panchinha, né? É panchinha É Tom A questão completa, assim, italiana De comer o antepasto O primeiro que seria a massa E o segundo Isso aqui é um saltimbuca alla romana Que é com carne de porco Pode ser com vitela também Prochuto gruto e salve E aqui a gente pediu pra acompanhar Batatas assadas com cacio e pepe Que também Cacio e pepe que também É um molho romano, né? Que se faz um macarrão a cacio e pepe Que é queijo e pepe Exato Então, bora experimentar A nossa dica pra vocês Venham nesse Trattoria della Mama É uma cantina bem familiar Nada turística Mas tem pratos ótimos romanos Pratos com preços ótimos também Tudo a gente comeu Ficou quarenta e cinco nós dois Então vale a pena Ela é fora, assim, dos pontos turísticos Mas você que tá procurando Bem, experiência tradicional Italiana mesmo Com a nona servindo Com a nona servindo Exato Vale a pena Vamos comer nesse aqui, ó Que é o Ivo Atrastevere Antipasto Preço bom Preço bom Preço bom Preço bom Salgadinhos aqui frito Pizzas Preço bom de pizza As massas estão nesse valor As massas estão nesse valor A cotina romana Sainese Aí segundo Que faz carnes Pedimos um antipasto Que chama fritata romana A gente achou que era uma coisa frita, né? Mas eu acho que é não Porque tava na parte de frito E vem essa gororobinha aqui Capinha de neném E aí? O que que é? Batata Com belo molho de tomate Hum, é bom, é bom Muito bom Mas é... Não era o que eu esperava, né? Não é o que eu esperava Mas é muito bom Mas parece que você fez um molho Nossa, apimentadinho Você fez um molho muito bom Colocou umas bananas Sabe? Restinho da panela Que você vai pegar o pão Alguma coisa assim Pelo pedir o Cacio Pepe Que é um clássico Aqui da culinária romana Já vamos ver, amor E eu pedi um carbonara Que eu ainda não comi o carbonara romano Tá bonito Nossa, amor Tá bem suculento, hein? Nossa, que bom E cheiroso também E veio muito, né? Veio bem servido Gostoso? Bom? É pesado no queijo, né? Eu já comi alguns que eram muito enjoativos Esse... É suave molho Cremoso, maravilhoso Carbonara Vocês sabem muito? Não, são todos fratos muito bem servidos Olha isso Desde 1962 Desde 1962 Esse lugar aqui, pessoal É bem lindo É bem lindo Hum, vamos ver Top Cremoso tá Muito bom Muito bom Mas tá... Pra mim tá levemente salgadinho Eu não sei se foi o... Passou o guanciale Do guanciale Do bacon e tal Mas tá muito bom Remoso Que delícia É muito bem servido também Tchau 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 Tchau